Que bom ter você aqui novamente. Hoje, contarei a história. A lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre que vivia no bosque e a quem todos chamavam de rosita. Ela era muito vaidosa. De todos os animais do bosque, ela se achava a mais bonita, a mais esperta e a mais rápida. Além disso, ninguém tinha melhor faro para achar comida do que ela. Neste mesmo bosque vivia uma tartaruga, chamada Delentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do pequeno almoço, encontrando pelo caminho a Delentidão. Além de ser muito convencida, a lebre Rosita também gostava muito de zombar dos outros. E assim que via a tartaruga, começava logo a rir-se dela, chamando-lhe de velha, lenta e outros nomes muito piores. Numa tarde quente de verão em que os animais do bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma grande árvore, a lebre resolveu zombar de Delentidão mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais do bosque, ao ouvir isso, começaram a rir. A raposa Cecília, que muito gostava destas confusões, afirmou que a tartaruga até poderia ganhar da lebre. Tudo dependia da vantagem que se desse a Delentidão na corrida e, sendo assim, até apostaria nela. Todos os animais do bosque começaram a falar ao mesmo tempo sobre a corrida e discutiam calorosamente qual a possibilidade da tartaruga Delentidão poder ganhar a lebre Rosita. A lebre, ao ouvir os comentários, ficou aborrecida pois achava impossível alguém duvidar das suas capacidades de corredora. Já que a tartaruga aceitou o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável por organizar tudo. Ficou decidido que a chegada seria junto ao rio, onde todos os animais estariam à espera. No dia e hora da corrida a lebre e a tartaruga se encontravam nos seus lugares. A lebre Rosita muito alegre e confiante da sua vitória, e a Delentidão com seus olhos pequeninos e tristes, parecendo mais pesada do que nunca. Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida, junto da árvore do Melro Fortunato, a tartaruga começava mais à frente, quase a meio do caminho, em direção ao rio. A raposa Cecília deu o sinal de partida e a tartaruga, sem perder tempo, começou logo a andar pela encosta abaixo. Mas Rosita continuava parada, enquanto via Delentidão vagarosamente percorrendo o caminho, e gritava. Não corra tanto tartaruga, velha que pode cair e se machucar. A lebre decidiu então fazer uma pequena cesta junto à árvore do Melro Fortunato, pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre, em duas passadas, a alcançaria rapidamente e conseguiria ganhar a corrida. Pouco a pouco, Delentidão lá ia fazendo seu percurso em direção à linha de chegada, já muito cansada, mas sem desistir. Alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga, animando-a com palavras de encorajamento. Já estava Delentidão quase a chegar à meta, quando a lebre Rosita acordou de um salto só, viu a tartaruga, lá longe, e correu monte abaixo como louca. O Melro Fortunato só gritava. Cuidado Rosita, assim vai cair. Mas Rosita não ouvia o Melro, e continuava em direção à chegada convencida da sua vitória. Os animais do bosque estavam cada vez mais animados e gritavam-os pela tartaruga, outros pela lebre, mas com a aproximação rápida da lebre, já poucos duvidavam da sorte da tartaruga. Foi então, muito perto do fim que a Delentidão tropeçou numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar estrada abaixo. Sem se aperceberem bem do que tinha acontecido, os animais do bosque viram Delentidão atravessar a linha de chegada rolando. Era incrível, a tartaruga tinha ganho a corrida perante o olhar espantado da lebre. Todos deram vivas à tartaruga, levando-a nos ombros enquanto a convencida da lebre Rosita fugia para sua toca, de orelhas baixas e muito envergonhada. Que pena! Nossa história acabou! E aí, gostaram? Então fiquem comigo para nossa próxima aventura. Um beijo e até lá!